No passado domingo, em Viseu, faleceu António Joaquim Albed-Henriques, 59 anos de idade, vítima da Covid-19. Albed-Henriques destacou-se como exemplo de determinação e ambição e combatividade em tudo o que se envolveu. Otimista militante, ambicionou-se sempre fazer diferente e deixar uma marca pessoal nos projetos em que participou, como político e dirigente associativo. Advogado de profissão é no mundo empresarial que realiza grande parte da sua vida ativa. Empreendedor desde a terra em idade, envolveu-se em inúmeros projetos empresariais e o seu espírito associativo fez com que se destacasse como Presidente da AIRVE entre 1994 e 2002, Presidente do SEC entre 2002 e 2010 e Vice-Presidente da AIP entre 2005 e 2010. O reconhecimento do mérito da sua dinâmica empreendedora levou a que fosse agraciado, em janeiro de 2006, com a comenda da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial. Manteve uma participação muito ativa em diversas instituições culturais, sociais e científicas da cidade e região de Viseu. Cedo se envolve nos movimentos associativos estudantis, onde dá os primeiros passos na intervenção política. Os princípios e valores da social-democracia levam-no, aos 14 anos, a aderir ao PSD, o seu partido de sempre, como orgulhosamente sempre realçava, de que foi dedicado militante e onde desempenha diversos cargos de relevância local, regional e nacional. Deputado da Assembleia da República, entre 2002 e 2013, grangeou respeito e admiração de parlamentares de todos os quadrantes políticos, tendo sido Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Económicos e Vice-Presidente da Delegação da OSH. Eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu, de que foi cabeça de lista, defende a serra e realmente o seu distrito e o interior do país, sempre na busca de maior justiça e coesão social e territorial. Exerce funções como Secretário de Estado Adjunto da Economia, do Desenvolvimento Regional, no 19º Governo liderado por Pedro Passos Coelho, num período de intervenção da Troika e de enormes dificuldades para o país. O amor à sua terra leva a abandonar esse cargo para secretar a Presidente da Câmara Municipal de Viseu, cargo para que foi eleito em outubro de 2013 e onde deixa uma forte impressão digital. Nos seus dois mandatos, à frente do município de Viseu, implementa, orgulhosamente, uma estratégia para o território sob o mote Viseu I. Rasga novos horizontes, catapulta o Conselho para os desafios da inovação e do futuro e mantém Viseu com a chancela de melhor cidade para viver. Ainda no contexto autárquico, desempenha as funções de Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM de Viseu, D. Lafões, e de Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não se pode falar de Almeida Henriques sem recordar o homem de família autêntico. A família era o seu maior orgulho, o seu porto de abrigo, a sua paixão e onde encontrava tudo aquilo que precisava. Viseu e o país perderam um dos seus melhores. Que o seu exemplo sirva de estímulo para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. A Assembleia da República, reunida a 9 de abril de 2021, aprova um voto de pesar pela morte de Almeida Henriques e apresenta sentidas condolências à família e a todos aqueles que profundamente sentem a sua ausência. Encontra-se nesta sala também a família, a esposa Cristina, o filho Gonçalo e Ricardo, e a filha Beatriz, e também a Sr. Presidente da Câmara de Viseu, a Engenheira Conceição Azevedo. Obrigado Sr. Deputado Pedro Alves. Em nome de toda a Assembleia da República, quero enviar aos familiares de António Almeida Henriques e também à Sra. Presidenta em exercício da Câmara Municipal de Viseu, senti das condolências e uma palavra de muito respeito e também de conforto. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio por estes três votos. A Sra. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Muito obrigado.